Pé, venha em pé Ó, poupa o pai aqui, ó Pronto, ó Tá vendo? Dá a mão, dá a mão, me dá aqui a mão Vem cá Bora, em pé Pisa Tá vendo? Caiu Agora vai sozinha Em pé Segura aqui, ó Aí, pronto, conseguiu Consegui rápido Vai, desce Tá contando? Vem cá Conta de novo, vai ver Vem cá Como é que conta? Conta aqui Eu vou contar aqui Olha pra cá Não Não, olha pra cá Como é que conta? Deixa eu ficar lá Vem, conta aqui, papai Vem filmar Eu vou ficar aqui Conta aqui pro papai filmar Tô contando Pai, conta Conta Não Não bota a mão no gelo A mão não A mão não A mão não Só o pé O pé Por aí não, tá fundo aí Suba aqui, olha Vai descer agora Vai descer Não Pai, vem Sobe Agora vai contar, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10 Faltou um Faltou um Faltou um O 7 O 7 É 6 7 7 8 9 10 De novo 1 1 1 1 1 Não, acabou Acabou 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10 Isso Eu tenho Dá tchau aqui Tchau Tô adorando Pupá Assim Assim Láguinha Gire 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 Ali é Onde a gente tá morando Aquela casa verde Não sei se dá pra ver Não é aqui Aquela casinha verde Ali E de lá a gente vai pra cá Aqui no verão vai tá cheio de vienas É o que tem pra hoje Tchau Dá tchau Aninha É o que tem pra cá Como é? Tchau Cê sabe falar inglês? Tchau Tchau Só sorry Tchau 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 3, 2, 1. Cuidado. 3, 2, 1. Você vai cair aí. Ele tá fundo. Oi, tá vendo? Tchau.